É pessoal, como se não bastassem várias unidades do Pouco X3 Pro da Xiaomi morrendo do nada? Pois é, agora recebi alguns relatos de que alguns modelos da Motorola lançados em 2021 estão também morrendo depois de receber uma determinada atualização que eu creio ser atualização de segurança referente a julho ou agosto. Quanto a isso, eu ainda não tenho confirmação se é de julho ou de agosto. Vocês podem aqui já comentar na seção dos comentários e refrescar minha memória se vocês receberam alguma informação aí que eu não recebi. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês alguns relatos que eu tenho recebido da linha... da linha não, do modelo Moto G10, Moto G20 e Moto G30 que morreram. Na verdade eu recebi esse relato de um técnico que tem recebido diversas unidades desses modelos especificamente em suas assistências. E aí até fiz a postagem, escrevi uma matéria no meu site, compartilhei lá na minha página do Facebook e alguns técnicos vieram nesta publicação comentar que também receberam algumas unidades dos mesmos modelos. E aí eu concluí, de fato, isso realmente está acontecendo. Porque às vezes eu recebo um relato, mas espero outras confirmações de outras pessoas que comentem coisas semelhantes para eu saber que de fato isso está acontecendo. para eu não vir aqui comentar, fazer algum vídeo para vocês, passar alguma informação que pode não ser verídica. Então se você gosta do tipo de conteúdo que a gente traz aqui, porque vocês sabem, muita gente estava me criticando há tempos atrás, dizendo que eu falo mal da Xiaomi, que eu sou vendido das outras marcas. Mas olha eu aqui falando também da Motorola. Então essas coisas aí que comentaram, me criticando, dizendo que eu estava falando mal da Xiaomi e defendendo outras marcas, não se sustenta. Porque eu já falei mal aqui da Samsung, da Motorola, da Nokia e por que não também da Xiaomi. Então deixa eu contar para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Antes de mais nada, se vocês quiserem me mandar alguma mensagem particular no privado, vocês podem me chamar lá no meu Instagram, meu direct é aberto. E as pessoas eventualmente me mandam mensagens lá. Então deixa eu compartilhar com vocês. Vou colocar a imagem aí que eu recebi, né? Da publicação que o técnico em questão fez. Olha só o que ele está dizendo. Atenção, quem tem Motorola G10, G20, G30, recomendo não baixar a última atualização por enquanto. No intervalo de 24 horas, já entrou 5 motos G20 com morte súbita aqui na Binion Celulares. Eu nem sei onde é que fica essa assistência aí, em qualquer cidade aí do Brasil. Já estamos em busca de uma solução para os nossos clientes. Estou fazendo uma pausazinha aqui, pessoal, rapidinho para mostrar a vocês, para desativarem a atualização inteligente. Essa opção aqui geralmente fica ativada e vocês podem desativar para que as atualizações não sejam feitas no seu Android, no seu Motorola, de forma automática. Então, desative isso aí. Beleza? Então até o momento, ao que parece, são esses modelos específicos. Assim como na Xiaomi também. Bem, especificamente o Poco X3 Pro, na versão de 256 GB, é que está dando problema de morte súbita, onde o aparelho desliga do nada. Eu não recebi quase que nenhum relato da versão com 128 GB. Então, se você tem, por exemplo, o Poco X3 Pro na versão de 128 GB, vocês podem ficar tranquilos. E esses modelos aqui, todos esses modelos da Motorola que eu citei anteriormente, que estão dando esse problema de morte súbita, foram lançados oficialmente em 2021. Eu acho que foi no mês de fevereiro ou mês de março aí. O G10, G20, G30 foram lançados em 2021. E aí, como eu disse anteriormente, eu fiz a publicação lá na minha página, porque eu escrevi uma matéria, sempre compartilho todas as informações, para as pessoas, para o maior número de pessoas saberem do que está acontecendo e elas não pegarem, atualizarem e passar pela mesma situação, né? Está ali com o celular, o único celular que ela tem, de repente o aparelho desliga do nada. É frustrante pra caramba. Então, quando eu fico sabendo dessas coisas, eu corro aqui para gravar um vídeo para compartilhar ao máximo para a galera. Então, você aí que gosta do nosso conteúdo, compartilhe essa notícia, esse vídeo se puder, com seus parentes e amigos que você sabe que tem um aparelho da Motorola. Aí, um outro técnico comentou aqui na publicação. Ontem, me entrou um G20 com esse problema. Tentei achar o Brett, mas não consegui. O Brett, eu não sei exatamente o que ele quis dizer aqui. Muito provavelmente, é a solução, né? Aí, um outro cara comentou aqui também, ó. Eduardo Santos, do Santos, na verdade, que também é técnico. Ele comentou o seguinte. Deu entrada de um G30 aqui, falha no setor de imagem, o mesmo apagou e não dava mais imagem. Mas ainda estava funcionando. Consegui recuperar, orar cliente, graças a Deus. Outros companheiros também estão relatando o mesmo. O celular continua funcionando, mas não aparece imagem. Parece que é algo semelhante o que está acontecendo com o Poco X3 Pro, né? Eu estou com a leve impressão de que as atualizações é que estão causando esses problemas. Até mesmo, pessoal, atualização de cego. Isso aqui que está causando esse problema não é uma versão do Android que está sendo liberada, não. A versão do Android 11, o Android 12, não. É uma atualização pequena, uma atualização de segurança, que às vezes trazem algumas correções também. Então, são essas atualizações que estão danificando os smartphones. Eu já cheguei a falar aqui em vídeos anteriores, que o que está acontecendo com o Poco X3 Pro é algo semelhante. Não é que o aparelho está com problema de fábrica. Porque quando o aparelho tem um problema de fábrica, você ali nas primeiras semanas, você já consegue identificar que o aparelho não está funcionando corretamente. E não. Todos os relatos que eu tenho recebido é apenas da versão com 256 GB. E são relatos de pessoas que utilizaram o aparelho ali por seis meses, sete meses e até um ano depois de uso. Então, não faz muito sentido ser um problema de fábrica, sendo que o problema só vai ocorrer depois de um determinado tempo de uso. E, de novo, o aparelho, quando tem um defeito de fábrica, ele já é evidenciado ali logo quando você ativa o smartphone. Não é o que está acontecendo com o Poco X3 Pro, nem com esses aparelhos da Motorola que eu citei aí. Um outro grande exemplo disso, pessoal, é que eu tenho recebido também relatos do Galaxy S20 FI, que depois que fez essa atualização aí de agosto, atualização de segurança referente a agosto de 2022, algumas funcionalidades do aparelho meio que pararam de funcionar. O modo noturno mesmo não estava funcionando. As fotos estavam sendo capturadas, sei lá, com borrão branco. E também tinha a questão do carregamento, que ele não estava reconhecendo o carregamento rápido. Então, está muito estranho essas últimas atualizações aí, que estão sendo liberadas para vários aparelhos com Android. E, assim, gente, é lamentável porque você não vê esses problemas graves em aparelhos com o iOS e os iPhones, porque o sistema fechado, ele é mais compactado, digamos assim, para vocês entenderem melhor. O Android, ele é fragmentado demais. É um sistema aberto, então tende a ocorrer muitos conflitos depois de uma determinada atualização. O Windows Phone, se vocês lembram bem, era um sistema fechado no início, por isso que era muito fluido. Muita gente comentava, ah, que sistema fluido, não precisa de muita memória RAM para funcionar, não precisa de um processador parrudo. Vocês devem ter percebido que o sistema Windows Phone rodava fluidamente enquanto era fechado. Mas quando a Microsoft começou a abrir mais o sistema com o Windows 10 Mobile, todo mundo comentava de vários bugs, vários conflitos no sistema. Então, infelizmente, se você tem um Android, você corre esse risco aí de ter um sistema fragmentado com vários bugs depois de fazer uma determinada atualização do sistema. Ainda que essa atualização seja pequena, apenas de seguranças com algumas correções. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Volto a pedir a vocês que compartilhem essa notícia, esse vídeo aí, se você puder, com seus parentes e amigos. Eu vou ficando por aqui. Comente aí na seção dos comentários se você receber algum relato parecido, semelhante de algum outro aparelho. Comente aí porque a gente pode trazer um vídeo aqui relacionado ao comentário que você fez. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.